E aí Brigida, oi comprou uma moto nova, comprei essa moto ontem hein, eita motão bonita, deixa eu dar uma volta, dá aí para tu ver, se tu gosta dela, mas é boa hein, até agora eu estou gostando, eu já vi que é boa minha. Eu sempre fui louca para ter uma moto dessa e nunca tive, mas eu já sei o que eu vou fazer, eu vou lá no seu Luiz, para ele dar um jeito aqui nessa moto. Opa seu Luiz, eu vim aqui para você tirar todo o freio dessa moto aqui para mim viu, está certo Pejoba, dá uma olhada aqui viu. Pronto Pejoba, está prontinha viu, depois eu faço um pinks viu para você, beleza. Peguei amigo, e aí tu gostou da andada da motona? Gostei, só que não está amaciada ainda, não pois eu vou amaciar ela ainda. Você pega essa estrada aqui, sai na pista e bota logo em 150 para ver se a bicha é boa mesmo. Pois eu vou amaciar ela agora amiga, pois vai com toda coragem viu. Tá beleza, eu vou botar em 100 quilômetros logo. Vamos bota para amaciar mesmo, tá, tchau. Espero que pegue uma carreta pela frente.